Secretária, esse crescimento de atendimentos feitos pelo Ligue 180, ele tem representado também um aumento de solução de casos de violência contra as mulheres? Eu acredito que sim, o resultado é que nós estamos aí com os juizados cheios de processos para serem julgados, nós temos aí o mutirão que está sendo feito, na verdade a jornada da lei Maria da Penha, feita pelo STF, para que efetivamente julgar os condenados. Eu acredito que esses são resultados, não apenas do Ligue 180, mas de toda a divulgação da lei Maria da Penha e desses 12, 13 anos aí de uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Quais são os tipos de denúncias mais comuns que vocês recebem no Ligue 180? A primeira é a questão da violência física, né, essa é a mais, é a que efetivamente tem tido um ranking prioritário. Mas nós temos tido um aumento nesses últimos anos, no primeiro semestre nós tivemos um aumento com relação à questão do cárcere privado, a questão do tráfico de mulheres e a questão dos estupros. Então são três casos que têm tido um crescimento grande nesses últimos tempos. Outra política pública voltada para o atendimento à mulher é a Casa da Mulher Brasileira. Secretária, quantas existem hoje em funcionamento no país todo, quantas estão em construção, né, que tipo de atendimento essas casas prestam para as mulheres? Nós temos hoje duas casas em funcionamento, que é a de Campo Grande e Mato Grosso do Sul e efetivamente a de Brasília. E nós temos em construção a Casa do Maranhão, Ceará, né, São Luís no Maranhão, Ceará, Fortaleza no Ceará, nós temos Roraima, Boa Vista em Roraima, nós temos Curitiba no Paraná e nós temos São Paulo. Então são cinco obras em andamento efetivamente que estão, eu acredito que para o primeiro semestre nós vamos estar inaugurando. E eu acho que ela tem apresentado resultado. Campo Grande, ela teve já mais de 40 mil atendimentos, né, efetivamente, então acho que é um resultado que é específico para as mulheres. E a outra coisa é que ela tem, todos os serviços especializados estão concentrados no mesmo espaço físico e ele vai apresentar resultado efetivo para as mulheres. Na próxima semana o governo vai anunciar um protocolo de atendimento nessa Casa da Mulher Brasileira. O que que diz esse protocolo? É o passo a passo quando a mulher chega lá, o que que vai acontecer com ela, vai padronizar o atendimento em todas as casas do país? Na verdade elas são diretrizes, né, diretrizes de como, quais são as linhas gerais do atendimento, porque cada serviço tem a sua especialidade, tem a sua realidade, é cada estado e cada região tem a sua forma de atendimento, mas ela vai dizer quais são o protocolo, né, por onde a mulher entra, onde que ela vai, quais são os procedimentos, os encaminhamentos, cada serviço, quais são os procedimentos mínimos. Essas diretrizes foram pactuadas com os diversos parceiros, né, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Juizado, com os estados, municípios e a União e portanto nós dissemos que ela vai ser efetivamente um canal de treinamento e de orientação para todas as pessoas que vão trabalhar na Casa da Mulher Brasileira. Secretária, como é que as mulheres vítimas de violência fazem para denunciar? Elas podem ligar no 180, né, 180, nós temos atendimento 24 horas por dia, todos os dias da semana, sábado, domingo, feriado e também podem ir numa delegacia especializada, numa delegacia próxima, podem ir direto ao Ministério Público, né, eu acho que são questões importantes, caso ela queira. E se for um caso de urgência, emergência, 190. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho